Olá meus amigos, estou aqui com Tio Almeida, 101 anos né Tio Almeida? 101 né? 101 em 4 meses, 101 em 4 meses, aí sim hein, e o senhor está lúcido, lembra de tudo? Eu lembro um pouquinho, é né? Pois é, aí, Tio Almeida, aqui em Porto da Folha, 101 anos e 4 meses, é, e ele lembra de tudo, eu conversando aqui com ele, né, algumas coisas do passado, e ele lembra rapaz, 101 anos não é brincadeira não né? Ô Tio Almeida, qual é o segredo para alcançar 101 anos? É mesmo, é eu ainda, é você. É, é o senhor, é, 101 anos, comeu muita carne de bode, não foi não? Comeu muita carne de praia, mó pó, aí sim hein, não é para todos, chegar 101 anos e o senhor ainda caminha? Tá caminhando, tá caminhando, tá caminhando, é né? Mas, é, realmente é muito difícil, a pessoa, hoje por exemplo, hoje, pelo andar da carruagem, que a gente tá andando, é difícil uma pessoa chegar aos 100 anos, né? Por conta das comidas que a gente, se alimenta, né? Antigamente, era, 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 e eu fui, criando, trabalhando, sem pai, sem mãe, sem pai, sem mãe, é, criando, criando, trabalhando, trabalhando, na roça, muito, no, 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 no machado, tirava sulipa, tirava sulipa, Já vim falar sulipa, já vim falar, sulipa é para? As braunonas, as braunonas, né? Para a linha do trem, do trem. Ah, para a linha do trem, do trem. E, 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 canoa. Canoa no rio, canoa. Não, canoa não. Não, para sulipa, que ele quer dizer, era para antigamente, fazer, né? As linhas do trem, sulipa, você vê que ele lembra de tudo, olha. Quantos anos tem isso aí? Tem, eu acho que tem mais... É, na idade de vinte anos, mais ou menos. Eu tinha, não tinha, não. Não tinha, não. Dezoito, dezoito. Dezoito. Então, gente, aqui, olha. Tio Ameda. Dê um like aí, se inscreva no canal, beleza? Quer dizer que o senhor tem setenta e sete anos de casado, olha. Setenta e sete anos de casado. Não, já tem. Já tem setenta e sete anos. Já enterou. Já enterou. Eita, beleza. Setenta e sete anos de casado. É, aí. Terece cem anos, né? É, né? Sem anos de casado, era bom, né? Essa foto aqui, ele tinha cem anos, né? Aniversário dele de cem anos. Tem essa aqui também, né? Aqui, ele estava comendo o bolo, olha. Cem anos, olha aí. A nossa família é dos botinhas, por quê? Ele tinha um cavaleiro caminhador. Sim. Ele comprou umas botinhas, bonitinhas as botinhas. Aí, ninguém usava a bota. Aí, ele quer usar, só pode ser o botinha, ser o botinha, ser o botinha, vem ali, ser o botinha. Aí, ficou pro ser o botinha. Tá vendo aí? Eu já... O Zé Botinha, né? É, o Zé Botinha, a família dos botinhas. Eu já procuro saber a tanta família minha, por que é que nós somos assim. O nome dele é Antônio Gouveia, né? Antônio Gouveia, meu avô, né? E o apelido dos botinhas, essa família dos botinhas. Então, o tio Ameda aqui, de 101 anos, tá falando que foi por conta disso aí. Que meu avô, ele comprou um cavalo, né? E comprou umas botas, e aí o pessoal chamou botinha, assim, o botinha. Vinha passeando com o caminhador, naquele tempo ele novo, vinha, repara. Tá vendo aí? Aí, pegou o chão. Ah, agora eu já sei. Porque, meu pai, Zé Botinha, Messia Botinha. Não tem nada de botinha. Pois é, Tônio Botinha, aí vem a família dos botinhas. Agora eu fiquei sabendo. É, mas ele é dos goveias, né? Dos goveias, sim. É Antônio Gouveia Neto. Antônio Gouveia Neto. Nessa, hein? É, é. Antônio Gouveia Neto. Exatamente. Valeu, tio Ameda, tudo de bom, felicidade, Deus abençoe, muitos anos de vida. Uma vez ele conheceu, que eu nem me lembrava mais de vocês, não. Pois é. Você chama a Lorninha da Cagú. A filha de tio Ameda, qual é o seu nome? Maria José. Maria José. Aí, Maria José, a gente estava falando aqui que o casal aí, tio Ameda e a sua mãe, já tem setenta anos, setenta e sete, né? Setenta e sete anos de casada. Setenta e sete anos de casada. Vai fazer oitenta e oito em janeiro. E tio Ameda, dá muito trabalho? Um pouco. Um pouco, né? Agora, eu estou achando interessante que ele está lúcido, conversando tudo. Ele lembrou do meu avô, né? Da época que ele andava com o cavalo, com o machador. Então, ele é lúcido. Ah, sabe tudo, tudo. A memória é melhor que a minha. Pois é. É muito raro, né? Uma pessoa de cento e tantos anos. E tem uma lembrança extraordinária como ele, assim. Valeu, muito obrigado. 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 Obrigado.